O Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, está longe de ser a perfeição que se deseja, mas é necessário reconhecer que sem ele o povão estaria numa situação muito pior. Na verdade, seria um caos inimaginável. O sistema, sobretudo quando se compara com países teoricamente mais ricos e evoluídos, mostrou uma sólida capacidade de socorrer o povo brasileiro durante a pior amargura do Covid-19. Neste momento em que o complexo saúde sofre as consequências de enfermidades que foram represadas durante as diversas formas de quarentena, é necessária uma visão especial para a estrutura de saúde pública. Olho no olho, os administradores devem pensar em mais recursos e, sobretudo, boa remuneração para os que atuam na área pública de saúde. Cabe ao brasileiro defender o SUS apoiando-o em todos os sentidos, ao invés de só criticar.